18 de fevereiro de 2022 Igreja Deus Amor de Henrique Jorge Porto Alívio de Ceará E me tiram na rama, pedindo a pintada, o pincelho de novo, saiu de sacudar Ele fez sem foda-se de frio Ele não estava certo, ele ainda caiu, ele ficou complicado Ele falou, a Sérgio de Deus, o nome do Senhor, e o nome do Deus, o nome do Amor E eles fizeram ali o pincelho de ontem e a cada um dos seus solares, o rio, os seus negros tudo que era! Onde nós, na verdade, ele disse Jesus... Vamos começar a adorar! E o Senhor só vai estar com tudo! Né? Hoje a gente sabia que nada não estava acontecendo, mas o Senhor sabia porque a presença de Deus era como o Isai. Aleluia! O Papa e quando a ter sido amado, Senhor! E Deus mandou que não se esquecesse, porque o povo estava se preocupando! O povo estava fazendo velho, mandando a filha de cego, a Deus! Aleluia! E Deus se ama muito No lugar de Cristo Você sabia que o povo de Israel Ele perguntou que eles não davam Para o deserto da presença de Deus Era como eles